Bom dia pessoal, tudo bem? Bem, meu nome é Natália eu moro em Saskatoon aqui no Canadá já fazia 3 anos que eu estou aqui e hoje eu vim fazer um vídeo de um dog park, uma área que nós temos aqui dentro da nossa cidade bem próximo do rio que cruza a nossa cidade também é uma trilha bem legal que vale a pena pra quem tiver cachorro porque os animais eles podem ficar soltos não precisa ficar na coleira o Snow e o Luiz estão ali atrás, o Snow não está na coleira e o Luiz me chamou porque ele viu uma cobra mas eu vou mostrar pra vocês deve ser uma cobra seca pequenininha então assim, é muito bacana pra quem tem família, passear tudo mais, realmente é uma cobrinha vou mostrar pra vocês, olha aqui tá vendo? uma cobra seca enfim coisas que a gente encontra no meio da cidade é uma trilha muito bacana como eu já disse então vale a pena e estar do lado do lado de casa 5 minutos 5 minutos, 10 minutos depende de onde você morar você chega aqui e é isso aí, tá? vou deixar o endereço aqui onde quer o nome dessa trilha e tudo mais e pra quem vem pra cá pra quem for mudar pra quem já mora aqui e gosta de assistir os meus vídeos fica essa dica tá bom? grande abraço espero que vocês gostem e aí e aí que a gente vai virar e aí e aí e aí e aí e aí E aí, pessoal, estamos aqui na trilha, Luísa conversando ali no celular com o pai dele, mas queria mostrar pra vocês, já andamos um pouquinho, mais de dois quilômetros, e o rio fica bem ali do lado, vocês conseguem ver, o Snow ainda tá aqui, né Snow, acompanhando, opa, a gente, ó, aqui é um barrancão, tá vendo? Tem que tomar bastante cuidado, mas é bem bacana, tem umas partes que você tem que, tipo, escolher, olha ali como é bem caído, não sei se dá pra ver, mas tem muita gente de bicicleta, gente de a pé, os cachorros podem ficar soltos, isso que é a coisa mais bacana, né, porque não é em todos os lugares que pode soltar os animais, e como vocês viram no vídeo, eles vêm, eles brincam, né, eu não posso ficar, não acho legal ficar filmando as pessoas, mas deu pra pegar um pedacinho ali do cachorro vindo brincar com o Snow. E é isso aí, gente, ó, agora nós vamos aqui, você consegue ouvir ainda a estrada, o barulho da cidade, porque é bem dentro da cidade, do lado da universidade, e é assim, bem bacana, dá pra se divertir, tá bom? Tchau! Tchau!